E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog. Acorda, menino, vai! Vamos gravar o vídeo, vai! Que isso? Que isso? Que isso, Bê? Tô te acordando. Me molhando desse jeito, que isso, cara? Nessa hora a gente tá dormindo, cara? Não, não pode nem mostrar as coisas que tá aqui dentro, tá cheio de spoilers dos próximos vídeos. Calma, vai pra fora aí. Que isso? O povo tá vindo vara de pescar de fundo, carrinho, tem roupa, tem até colchão aqui. Fecha aqui. Cadê meu boné? O povo não é obrigado a ficar vendo assim, não. Cadê? Cadê meu boné? Você pegou? Não. Meu Deus do céu, que coisa estranha, que coisa louca. Fecha aí, para de filmar aqui dentro, que o povo não pode ver isso aqui, não. Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Galera, eu só pedi pra ela ir me acordar dentro da van, que eu ia fazer uma brincadeira com vocês. Ela me jogou água e ainda mostrou tudo o que tinha lá dentro, que é dos próximos vídeos e eu não podia nem mostrar ainda. Mas tá tudo certo. Se você chegou agora no vídeo, já chega clicando aí embaixo no gostei. E se inscreve aí embaixo também no canal, pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. Vocês viram que a van tá lotada, galera? Ó, é o seguinte, a gente tá terminando de arrumar ela pra fazer aquele desafio que eu contei pra vocês em alguns vídeos passados. Da gente passar a noite em um bairro onde tem muitos ursos e a gente tentar encontrar. Mas eu preciso primeiro equipar essa van, preparar ela tudinho, porque a gente vai passar a noite inteira. Então vai precisar de mantimentos, energia e lugar pra poder dormir. Galera, hoje eu tô aqui num lugarzinho diferente, que não é minha casa, já foi um dia. E alguns de vocês já conhecem bastante esse lugar. É a casa dos pais da minha namorada. A gente veio hoje aqui pra poder gravar uma parada pra vocês muito legal, que tem muita gente pedindo. A continuação, porque eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e vocês super adoraram. Eu tô falando dos truques do TikTok, já é o terceiro vídeo hoje que eu trago aqui no canal. E vocês estão adorando pra caramba, então muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando no vídeo. E hoje tem coisa boa, tem truque maluco, vocês vão gostar bastante. Então chega aí, vem comigo. Então vamos lá, rapaziada. O primeiro teste é o seguinte. Vocês vão ficar impressionados, porque eu fiquei quando eu vi. A gente vai usar um potinho, fita isolante, balões e alguma parada pra poder cortar. Uma tesoura ou alguma coisa assim. Olha só, galera, esse balão, ele fez ali uma espécie de hashtag e depois ele fura a parada. E olha isso, sai a água só pelo buraquinho do balão inteiro. Ele não explode, não estoura, nem nada do tipo. E fica ali uma água meio que infinita. Olha, não se mexe, dá pra você passar o dedo. Que isso, cara. Vamos testar isso agora, nesse exato momento, que eu quero ver se esse truque vai funcionar. Olha só aqui, pessoal. Já tô com dois balõezinhos preparados. Eu já me notifiquei de fazer logo dois com água, porque eu sei que esse negócio vai ser difícil. Parece fácil, mas eu nunca vi você conseguir fazer um único furinho na bexiga e ela não explodir. A gente colocou até um alvo aqui pra tentar acertar a aguinha na mira aqui dentro do copo. Se a gente der isso, vai ser uma mitagem e vai valer o like de vocês, morou? E agora, com muito cuidado, eu vou prender aqui as fita isolante fazendo tipo uma hashtag, tá vendo? Dessa forma. Eu não sei se vai grudar perfeitamente, mas é mais ou menos isso, gente. Tem que fazer uma hashtag e deixar só um quadradinho no meio. Mais uma aqui desse outro lado. Eu não sei... Ah, será que, ó, tá vendo aqui, ó? É o único lugar que tá só o ar, tá vendo? Talvez seja esse o truque. Você já fez alguma vez isso em casa, B? Eu nunca fiz isso, cara. É a primeira vez e eu não sei se vai dar certo. Você tá tensa? Sim, velho. Nossa, eu tô com medo desse negócio porar na minha cara, gente. Mas vamos ver. Vou furar a primeira bexiguinha aqui e torcer pra isso dar certo. Já vai deixando o like aí. Vamos lá, gente, ó. Ih, ó louco, ó louco, ó louco, ó louco. Que isso? De primeira. Mano, não estourou. Que isso? Ó. Eu achei que explodiu na minha cara. Vocês viram isso? O copo ficou cheinho. Dá até, ó. Quer um galinho, B? Não, obrigada. Vamos tentar na outra também pra gente ver se vai dar certo? Vamos. Eu acho que vai dar certo. Será? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Oh, beleza. É a cachoeira da bexiga. Dá até pra... Ó. Dá até pra tomar nela se vocês quiserem, gente. Imagina fazer isso com uma bichigona gigantesca. Aquelas de festa gigantona assim, sabe? Que dá pra você abraçar. Aí sim vai virar um chafariz. Essa mereceu o like de vocês e tá aprovado esse tipo. Gente, olha isso. O quarto tá cheio de presente que a minha filha vai deixando por aqui. Meu Deus, até rasguei o balão. Isso aqui não bucha nunca. Tá desde o dia dos namorados, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Muito obrigado, amor. Eu adoro seus presentes. Você tá me enchendo ultimamente, não tem mais lugar no espaço no quarto pra poder guardar mais outros. Na verdade, eu até que deveria tá dando uns presentinhos pra vocês. No fim de semana passada, ela tava reclamando comigo que eu tava gastando muito dinheiro. Eu resolvi fazer um desafio aqui no vídeo e tentar comprar alguns presentes pra minha namorada no valor de 100 reais. Só que eu não faço ideia do que eu vou comprar. Pra falar a verdade, ontem no meu celular eu recebi a notificação de que era o 13º aniversário do AliExpress lá no Brasil. E aí eu baixei o aplicativo pra dar uma olhada e ver os valores dos produtos, gente. Quem sabe eu poderia fazer uma surpresa pra minha namorada, comprar alguma coisa, mesmo que foi entregue no Brasil. A gente vai até lá buscar. Tem cada produto a preço de banana que vocês não acreditam. Tem eletrônico, celular, relógio, eletrodoméstico, um monte de coisa pra casa. Eu vou escolher aqui o relógio, gente. Vamos dar uma olhada aqui na aba de relógio. Olha quanto relógio bonito que tem. Caraca, e o preço não tá caro, meu. Olha só, achei aqui um bem bonito de mulher. Eu acho que ela vai gostar. Tá com 70% de desconto e agora tá por R$47,70, mano. Muito barato. Além disso, vocês também tem um cupom de desconto aí pra vocês ganharem 4 dólares. E o detalhe, você pode usar eles em qualquer produto. Olha só meu carrinho aqui como tá recheado. Peguei um biquíni, um kit de maquiagem e o relógio que eu mostrei pra vocês. Eu acho que ela vai gostar bastante desses presentes. Principalmente o biquíni, que ela vai ficar linda. E tudo deu R$100,00, velho. Eu ainda posso usar o meu código e ter um pouquinho mais de desconto. E ainda eu ganho frete grátis, porque a compra passou de R$30,00. Galera, essa oportunidade realmente é muito boa. São uns 10 anos da Aliexpress aí no Brasil. Vai ter desconto e promoções durante o período inteiro, então você não pode perder. Tamo junto e aproveita. Bê, tô entrando. O que é isso? O que é isso, Bianca? O que é isso? Eu achei que tava entrando. Meu Deus, eu só me perguntei um momento. O que é isso? Não posso fazer mais nada, emparece agora. Vem, vamos gravar. Vamos gravar um truque. Gravar o quê? Os truques. Que truques o quê? Deixa pra depois tá louco. Posso terminar aqui pelo menos? Já terminou, já tá de pé. Não pode mais fazer nada aí nessa casa. Meu Deus, o que é isso? Mãe, aproveita que você tá aí sentado e mostra pra ele já o próximo TikTok. Bê, que eu tô dentro da privada. Que isso, gente? Tá bom. Ela só pega em momentos que não é pra pegar. Mas olha só, esse próximo truque que eu tava aqui separando pra vocês é bem legal. E eu tenho certeza que vai ajudar muito a galera que gosta de escutar a música. E bem alto. Olha só. O cara pega um rolo ali de papel, eu acho, ou um cano. Faz uma marcação com o celular. Depois pega um copinho com um buraco. Na verdade, dois. Enfia um de cada lado e o celular no meio. E basicamente a função dos dois copos, junto com a ligação ali do caninho. Que é onde você coloca o celular, forma um alto-falante, deixa o som ainda maior, gente. Eu quero testar isso, porque eu adoro escutar música alta. E agora eu vou conseguir imitar minha namorada fazendo isso. Então, deixa eu só terminar aqui minhas necessidades, que a gente já vai fazer isso, tá bom? É, mas termina esse negócio aí antes, porque olha só, tá pedendo isso aqui, viu, gente? Tá, pelo amor de Deus. E não é que o negócio funciona realmente, gente? Deixa bem mais alta a música e dá pra fazer até uma mini baladinha. Olha só o som que tá aqui fora e quando eu colocar aqui dentro, ó. Caraca, ficou mais alto mesmo, mano. Ó, amplifica o som agora, na hora que estourar. Caraca, ó, pra levar pra praia que aí não tem caixinha de som, ó. Coloca aqui, dá pra fazer até um bonezinho. Eita, nóis. Não começa a inventar muita moda, não, que vocês veem que não dá muito certo, né, gente? Mas eu acho que tá mais do que aprovado isso daqui, pra você usar na piscina, na praia. Ou até com seus amigos aí, quando vocês estiverem jogando uma bola, alguma coisa. Imagina colocar uns galões gigantescos, quanto o som não faria tão alto. Tá mais do que aprovado esse truquezão do TikTok. Vamos lá, gente, pro terceiro truque do TikTok de hoje. Olha só, a mulher usa uma chapinha, ela passa numa notinha de supermercado e tudo fica preto. Como assim? Como é possível isso, cara? Isso é mágica, pra mim é mágica. Eu quero muito testar esse truque, gente, porque pra mim isso não existe. E só testando pra gente descobrir se de fato vai funcionar. Vamos lá, testar essa parada. Olha só, já tá bem quentinha. 3, 2, 1. 1. Como isso aqui tá funcionando? Que isso? Como é possível? Olha a cor que ficou o papel. Por que que tá acontecendo isso, gente, se a folha é branquinha? Olha isso aqui. Parece mágica, cara. Tó de presente pra você aí, um papel todinho preto. E o legal é que atrás não faz absolutamente nada, continua da mesma cor. Ou será que não? Caramba, gente, que parada bizarra, cara. Não sei explicar o porquê isso acontece. Não vão estragar a chapinha da mãe de vocês, nem da irmã, nem da namorada, nem de ninguém. Peçam autorização se vocês quiserem ver o resultado. E eu não recomendo fazer isso sozinho em casa. Mas que é uma bela de uma mágica e tá aprovada. O que você tá fazendo? Tô ficando o cabelo. O que é que? Tentando aqui. Nem mexe, nem mexe. Olha isso aqui, gente. Tá zoando. Nem mexe. Como não mexe? Nem tá adiantando, eu tô procurando. O seu que super mexe, né? Vamos fazer um pouquinho aí pra gente ver. Galera, o nosso próximo truque de TikTok vai usar isso daqui. E eu vou falar pra vocês que esse é um dos truques mais geniais que vocês vão ver aqui hoje. Isso porque você consegue fazer com qualquer secador. Pode ser o da sua mãe, da sua irmã. Só não deixa elas perceberem. Mas quando elas pedirem pra você juntar a bagunça que você fez e limpar as migalhas que ficou pela casa, vocês pegam o secador delas, botam nas costas e vem comigo pra vocês aprender esse truque. Olha só, galera. É um secador. Eles colocam um pedaço de pano ali e uma garrafa pet na ponta. E olha isso. Por incrível que pareça, o secador limpa tudo da janela. Galera, isso é bizarro. Sei lá, pra minha concepção, isso é muito genial. E se eu soubesse disso há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, com certeza eu teria pegado a minha mãe várias vezes com o secador e esses truques. Então a gente vai precisar de uma garrafa pet, de um pouco de papel toalha e um secador, obviamente. Ah, e pra completar a sujeira, como a gente não tem aqui, vai ser essa parada aqui mesmo. Uma bolacha, né, desse jeito. Uma vai ser pra mim. Nossa, que maravilhoso. E a outra a gente quebra aqui um pouquinho, ó. E faz uma sujeirinha na mesa. Assim, ó. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo, né? Se não, eu sujei toda a casa aqui e aí vai ficar por aqui mesmo. Primeiro passo, então, é a gente colocar aqui um pouco de papel atrás. Isso daqui vai servir pra não estragar o seu secador. Então, por favor, faça isso, gente. Coloca alguma proteção aqui pra não passar comida pra dentro do secador. Tipo um arte ataque, né? Nunca assistiu, né? Cabelão tá igual, né? A garrafa de plástico. Eu já fiz aqui uma abertura, então a gente vai usar só essa parte daqui. E agora é só encaixar uma peça na outra, gente. Simples assim. E a gente pode colocar até uma fita aqui em cima, ó. Pra poder dar uma prendida e não soltar. Isso aqui vai virar basicamente o nosso aspirador à base do secador de cabelo dos seus pais, da sua mãe, da sua irmã ou de alguém aí que você tenha na sua casa. Agora é só ligar aqui na tomada. Ai, meu Deus do céu. Será que vai funcionar isso aqui? Olha aí, genhoca. 3, 2, 1 e... Tá sugando, mano. Caraca, gente. Que doideira, meu. Olha aí, está limpando toda a mesa, todo esparelhinho. Tá aqui dentro, olha lá. Caraca, que interessante isso, cara. Tem uns truques muito legal, muito usual. Principalmente pra quem não tem aspirador de pó. Ó, tá pra deixar até na velocidade mais rápida aqui, ó. Nossa, tá limpando é tudo da mesa. Meu Deus do céu. Me deu uma tossinha aqui, gente. Desculpa. Mas deu uma limpada aqui em tudo. Eu particularmente adorei. E o mais legal é que não cai, ó. Ah, não. Cai sim. Se você virar um pouquinho, cai. Mas enquanto tá aqui ligado, ó. Aqui. Tá só limpando, ó. Beleza. Quando falo. Se você não tiver, ó. Se você não tiver um aspirador de pó aí na sua casa, eu acabei de resolver todos os seus problemas da vida. Mostra isso pra sua mãe. Ela vai adorar e vai pedir pra mim fazer mais truque aqui no canal. E pro nosso último truque de TikTok do vídeo de hoje. A gente vai usar uma jarra de vidro, de plástico, ou o que vocês quiserem. Mas tem que ser transparente. Pra vocês conseguirem enxergar tudo. E um pedaço de papelão. Devem estar se perguntando o que eu vou fazer com isso, gente. Olhem só, galera. Ele enche isso daqui, a jarra, cheia de água. Depois ele tenta colocar o papel ali embaixo e a água cai. Não entendi muito bem ali de princípio o que ele quis fazer. Só sei que ele encheu isso daqui de água. E tá tentando de todas as formas segurar a água aqui dentro com o papel. Olha só. Opa! O louco, mano. E finalmente ele conseguiu... Não é possível? Não. Tem algum hack nessa parada. Finalmente ele conseguiu. O cara encheu o baldão de água. Colocou o papel aqui embaixo. E quando ele puxou muito rápido, a água ficou parada aqui dentro. Será que esse negócio vai funcionar? Primeiro passo é lotar isso daqui de água, galera. Vamos encher até mais ou menos aí quase na boca. Tem que deixar um pouquinho de espaço, porque pelo que eu entendi ali, tem que deixar um pouco de ar dentro da parada pra ele poder sugar e a água ficar mantida aqui dentro pra gente virar o jarro. Agora o segundo passo é usar o papelão. A gente vai tampar a boca ali da jarra e vamos virar com a água dentro pra ver se vai funcionar esse experimento. Assim. Ok. Beleza. Vamos lá. Momentos de tensão. Será que vai? É de uma vez? Já vai, meu amigo. 3, 2, 1... Opa! Virei. Virei. Eu vou tirar. Vou tirar. Vem de perto, vem de perto. 3, 2, 1 e... Eu não tô acreditando, mano. Que lindo. Olha isso. Será que se eu bater aqui e acontecer alguma coisa? Ó, a água até gira lá dentro. Caraca, mano. Olha aqui. Como é que eu fiz isso? Um negócio desse, ó. Meu Deus. Seria uma pena se eu enfiasse dentro aqui. Peguei vocês e ganhei vocês. Galera, esse truque aqui eu fui a fundo pra poder descobrir. Olha, foi uma sacada em tanto. O cara enganou a eu, enganou a vocês, até a minha namorada enganou. Todo mundo tava pensando que a água de fato ia ficar parada aqui que nem vocês viram agora. Só que o que vocês não esperavam é isso aqui. Olha o que tinha aqui, gente. Tinha uma tampinha de trás do negócio que o cara colocou ali. E só que reparar bem, vai perceber que tem uma tampa ali dentro segurando a água. Então quando a gente faz assim, ó, não cai nada. E ela fica presa aqui dentro. Mas na ilusão de ótica aí parece que deu tudo certo que a água tá flutuando de fato. O que vocês acharam? Infelizmente esse truque é fake, mas dá pra vocês pegarem alguns amigos de vocês. Quer ver? Vamos fazer de novo pra vocês verem. Enche de água aqui então. Olha só, essa é uma brincadeira boa pra vocês fazerem aí com seus amigos. Os bobos que caem no truque, ó. Coloca a tampa aqui sem ninguém ver. Bem devagar, tem que ser tudo transparente, tá? Pra ninguém perceber. Quando ela ficar assim, ó. Aí você já bota o papel em cima aqui e já chega como presente. Eu aposto 100 reais com vocês que se eu virar esse jarro aqui, a água não vai cair. Eu acabei de fazer uma mágica. 3, 2, 1. Opa. Se não cair agora, você vai ter que deixar o like. Ah, moleque! O bicho é bom. Fala aí. É, quase isso. Você vai ficar procurando, vai ficar doido, tentando saber qual que é o truque, qual que é a mágica que você fez. Então já deixa um like aí embaixo que mereceu esse truquezão aqui de hoje. Mas enfim, galera. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vários truques do TikTok pra vocês. Lembrando que se esse vídeo for muito apoiado, tiver muito like aí embaixo. E vocês comentarem bastante, eu posso trazer mais uma parte com vários outros truques e macetes pra vocês. Sempre tá ali facilitando a sua vida. Tem de comida, tem pegadinha, tem trollagem, um monte de coisa que a gente pode fazer. É só você comentar aí embaixo e deixar muito like, fechou? Lembrando também que é vídeo todos os dias. Então se inscreve aí embaixo pra você não perder nada da minha vida. E do meu sonho aqui nos Estados Unidos, a gente se vê amanhã. Valeu, falou e eu fui! E do meu sonho aqui.